Eu mostrei um monte de coisa aqui, começando mais um vídeo no canal, o YouTube compartilha, só o filé, só o ouro, o Travessa dos Travas. Estamos em Monte Verde, Minas Gerais. Eu, meu esposo e o Léo. O pessoal atravessou, correndo o moleque, na frente do carro. É a criança, a outra é da frente. Vamos, 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 não estou a fim de pisar na embreagem, não. Está no movimento. Bonito, né? Obrigado. Muito bonito aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, amigão. É estreitinho, eles foram deixar a cidade bonita, só que ficou mais estreito. Estou quase raspando. O vaso que tem ali, olha. O carro do cara também é a diesel, olha. É mesmo no estilo de Campo Jordão, olha. Então, aqui tem o novo fluxo. Notícias existentes of America. Não, se você mudar a câmera, muda aqui, olha. Pera aí. Tem um negócio de rodar. Ah, tá. Aí ele vai para mostrar o seu rosto. Ah, bom. Bem aqui, olha. Agora eu não quero mostrar, não. Agora não. Só depois. É, na hora que eu estiver. Léo, tem alguém ligando. É spam, é. Está escrito spam. Sabe aqui as pessoas ligam para todo mundo? Liga para todo mundo. Na montanha, encantada, é gostoso, é navegar. Era a musiquinha do Pleicentro. É rola. Espera aí, está no chão. Quer parar o vídeo? Aperta no quadradinho. Não, quero ver você. Quer mostrar a tradição? Vamos lá, então. Olha lá, cara. Tipo, Serra Gaúcha, né? Agora eu estou queimando a estrada. Nunca fui em gramado. E é que eu passei bastante lá já. Toda vez que eu estou por lá, eu acho um frete para voltar, mas está indo em corrente. Então, vai devagar, moço. Eu estou carregado. Ele está tanto. É. Por isso que ele chegou rapidinho. Olha o técnico aqui. A área sobre terra. A chão. Como que os mineiros falam? Why? Ah, Léo, quando ele vai no lugar, logo ali, é só um cadinho, uma hora nós andando, nada de sol, toda a vida, toda a vida, oh, mas tá sujo esse painel aqui, mas dá pra vir, né? Dá, ó, você que era pra filmar, segura aí, pra filmar que o Léo, e você vira se tá filmando, vai aí, negócios, não, os caras vão fazer, deixar negócios, né? Então aquela estrada de Kamanduká iria ser melhor, né? Concorda comigo? Sim, porque aqui é o fluxo de muita gente, a rodovia lá, é muita cru, então ela iria ser muito melhor Ah, mas é como é que é Maricorã? Cheio de sítio, né? Oi, 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 que bonito, será que é o Pantamínio? Oito, ainda bem que é possível, meu nome é Jorupita Jaregua Eita Ai, por cima, agora é o porco, Ascas Aqui também Muito bonita, né? Muito bonita aqui Olha aí pelas águas Tem muito bonita Tem muito bonita Pousada, Jardim das Montanhas Merchan Merchan Que fica a paisagem assim Pé de pinhão Pé de pinhão Nossa, deve ter porque deve separar E você vê um motinho Uma aeroporto E de Comandada Carregado Tá nóis Vocês veem as mesas aqui pesadas Tem que te recordar Que Deus tem, né? Léo E 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 Onde que ele falou que a gente tem que sofrer de rei? Eu acho que pode entrar na A E 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